Olá, habilidades! Hoje eu vim falar com vocês um assunto mais sério. Eu queria explicar, antes de começar o vídeo, por que eu não fiz esse vídeo antes, já que a série Olhos que Condem não saiu. Faz uns dois meses, eu acho, e eu assisti tudo na primeira semana. Não foi tudo num dia, nem de um dia pro outro, porque na minha concepção é impossível assistir tudo seguido. Eu assisti no período de uma semana e eu não falei sobre ela com vocês aqui por muitos motivos, mas o principal é porque essa série, ela toca em pontos que, assim, mexem com a minha alma, sabe? Eu não consigo nem explicar. Então, são coisas que eu estudo, são coisas que todos os dias eu tento compreender um pouco melhor pra tentar fazer com que elas não me atinjam tão fortemente, de uma forma tão visceral, sabe? Então, eu precisava de um tempo pra assimilar tudo e aí talvez decidi se eu faria ou não um vídeo. Vocês me pediram muito, faz dois meses que vocês estão pedindo, assim, incansavelmente. E eu agradeço imensamente vocês pedirem isso pra mim, porque quer dizer que vocês querem saber a minha opinião sobre essa série. Só que, ao mesmo tempo, eu queria deixar bem claro, já aqui no início do vídeo, que a minha opinião não é tão diferente, assim, da opinião da maioria das pessoas que viram. A única diferença é que eu estudo um pouco mais sobre o assunto do encarceramento em massa, do abolicionismo penal, do encarceramento em massa dos jovens negros, né? Então, assim, não existe algo que eu vá falar aqui nesse vídeo, sinceramente, que já não tenha sido falado, eu acho. Eu não assisti nada sobre Olhos que Condenam, não li nada sobre isso, porque depois que eu terminei a série, eu só me sentia exausta. E é exatamente esse o sentimento durante todos os episódios. Exaustão e uma angústia que, assim, sinceramente, eu acho que eu nunca tinha sentido assistindo nada nesse nível, sabe? Então, assim, vamos começar a falar sobre Olhos que Condenam. É uma minissérie da Netflix, se você não tá ligado ainda, não sabe, não tá entendendo nada, chegou aqui realmente porque vê todos os vídeos do meu canal. É uma minissérie da Netflix que foi lançada há mais ou menos dois meses, como eu falei, dirigida pela Ava Duvernay. Ela é uma mulher foda que dirigiu também a 13ª Emenda, que é um documentário também disponível na Netflix, que, por acaso, é o meu documentário favorito. e também dirigiu Selma, que foi um filme aí indicado ao Oscar e, se eu não me engano, ganhou o BAFTA. É maravilhoso, também fala sobre as questões raciais e, inclusive, a apresentação do John Legend e do Common no Oscar que eles cantaram Glory, que tá na trilha sonora de Selma, é uma das melhores apresentações da vida. Vou colocar aqui nos cards até e ali embaixo na descrição, caso você queira assistir. Uma coisa aleatória aqui que eu me lembrei e eu queria falar pra vocês, porque é realmente muito foda. Vamos, então, pra Olhos que Condenam. Quero avisar também que eu não fiz roteiro nenhum. Aqui eu vou só realmente falar o que tá preso na minha garganta desde que eu terminei a série. E eu tentei até fazer roteiro, mas, enfim, gente, é melhor eu só falar. E vamos lá, então. Olhos que Condenam é uma minissérie que vai contar sobre o que aconteceu no Central Park no dia 29 de abril de 1989. Por que que é importante essa data para Nova York? Bel, não entendi. Então, no Central Park, neste dia, mais ou menos ali no final de tarde, começo da noite, um grupo de aproximadamente 30 jovens, entre negros e latinos, estavam causando lá, fazendo zoeira, até porque todos eram adolescentes. Então, coisas de adolescente, né, gente? Chegar berrando, causando. Sei lá, muito difícil o adolescente que nunca passou por isso, principalmente quando você é homem, menino, ali, na fase da puberdade. E aí, eles estavam lá, causando, e já tinham recebido, lá na polícia, denúncias de pequenos delitos sendo cometidos, tipo, furto, essas coisas, etc. Acontece que, quando a polícia realmente foi pra lá, outra coisa também já tinha acontecido. E aí, a gente vai pra outro acontecimento que dá o pano de fundo pra essa série, pra essa história, que é o que aconteceu com uma mulher chamada Trisha. Patricia, né, que o apelido é Trisha. Na época, ela tinha 28 anos, ela era uma bancária, se eu não me engano. E aí, quando ela chegou em casa, ela trocou a roupa e foi correr, porque ela também era corredora. Ela vivia correndo, gostava muito de se estressar, e correr ali, pelo Central Park, 5ª Avenida. Só que, nesse dia, algo horrível aconteceu, algo trágico, traumatizante aconteceu, porque ela foi pega e foi, além de estuprada, violentamente agredida. Então, ela ficou com parte do rosto desfigurado e foi deixada lá pra morrer, porque ela ficou totalmente sem consciência, não faz ideia, até hoje, das coisas ainda, dos acontecimentos, né, de tudo que rolou. Ela não tem ideia, exatamente, de como tudo começou, como tudo aconteceu. Então, ela não sabia quem tinha feito isso, como tinham feito, se foi uma pessoa, duas. Ela não lembra de nada. E aí, ela foi encontrada praticamente morta. E até hoje, dizem que foi um milagre ela ter saído viva disso tudo. Ela foi levada ao hospital, ficou alguns dias em coma. E aí, quando ela acordou, ela deu essa notícia, né, de que ela não lembrava de nada. E eu quero só fazer um parêntese aqui, gente, que eu vou contar a história inteira, basicamente, sabe, do que aconteceu. Não acho que é spoiler, porque é uma história que ficou muito famosa, emblemática. Se você estuda o cárcere, se você estuda qualquer coisa de abolicionismo penal, ou até mesmo das falhas do sistema judiciário dos Estados Unidos, você provavelmente já conhece essa história, é muito difícil não conhecer. E eu já conhecia também, só que a série vai muito mais fundo, né, obviamente, ela profunda nessa questão. Então, quem não sabe de nada da história, passa a saber muito melhor com a série. E aqui, por mais que eu conte tudo o que aconteceu, que você pode, sei lá, saber, dando um Google, basta um Google de verdade pra saber as coisas que aconteceram, só vendo a série você vai ter noção da profundidade, da intensidade disso. Por mais que eu conte, não vai ser completo, né. Até porque eu tô fazendo vídeo pra vocês assistirem mesmo o Olhos que Condenam, e aí tirarem suas próprias conclusões. No meio disso tudo que aconteceu, no meio de um ataque, né, de um crime sexual, e também daqueles pequenos delitos que tinham sido reportados pra polícia, cinco desses jovens foram levados até a delegacia. Na verdade, foram quatro, e um foi acompanhar o amigo, né. Então, ele não tinha noção nenhuma do que tava acontecendo, ele nem conhecia, na verdade, os outros jovens que estavam lá. E o primeiro episódio da série já relata esse momento. A série não dá muito espaço pra preencher linguiça, sabe? Ele vai direto ao ponto, e já começa no momento que eles vão até o Central Park, eles se juntam, né, e começam a zoar. E aí, depois de tudo, eles vão na delegacia, e eles passam 12 horas lá. Eles passam 12 horas sendo interrogados, até chegar uma promotora chamada Linda. E essa é uma mulher que, assim, é complicado falar sobre ela, porque ela ficou lá na liderança, né, dos crimes sexuais, por muito tempo, cuidando disso, advogando sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma puta de uma racista de merda, sabe? E a gente percebe isso em cada fala dela, tanto na série, quanto na vida real também, porque a série reproduz a vida real. Então, eu fui pesquisar se ela realmente tinha falado algumas coisas, e ela tinha falado. Isso que é o mais chocante, quando a gente para pra pensar, que, porra, aquela era uma mulher que tava defendendo alguém, tem certeza que ela tava realmente defendendo alguém, e não que o único objetivo dela era ser a racista que ela era, sabe? Por muito tempo, eu fiquei pensando nisso, e a série deixou isso bem claro. E aí, é óbvio que nesse interrogatório, né, os meninos ficaram lá mais de 10 horas na delegacia. Eles tinham entre 14 e 16 anos, portanto, eram menores de idade. Eu nem preciso dizer que isso é contra a lei, né? Eles precisavam da presença ou de um advogado, ou de um responsável, e não tinham a presença de nenhum dos dois. Uma das mães, quando chegou lá, questionou, né, a polícia, questionou todo mundo e simplesmente ligaram o foda-se pra ela, que foi a mãe do Youssef, que é um garoto muçulmano. E, assim, gente, eu não tenho... Eu não consigo falar direito sobre isso, sobre tudo o que aconteceu. Me lembra muito o Making a Murderer, quando o Brandon Dassey, que era um menino de 16 anos na época, que foi também interrogado por 4 horas, sem a presença de advogado, sem a presença de responsável, sendo um menino visivelmente incapaz, que, inclusive, não fazia ideia do que ele tava fazendo lá. Esses 4 meninos que foram interrogados, 5 se a gente contar o outro que entrou depois, eles não tinham ideia do que que tava acontecendo, principalmente o mais novo, que tinha 14 anos, e não fazia nem ideia do que que era estupro. Ele pergunta o que que é estupro, ele pergunta pros pais, ele pergunta pros policiais, e aí, quando explicam, ele fala que, obviamente, ele não tinha nada a ver com aquilo, mas aí, a série começa. E aí, começa a lista de tudo o que a Linda deixou rolar, e deu o aval dela pra que pudesse acontecer, como tortura e, principalmente, coação. Rolou até uma historinha que eles inventaram pra poder encaixar, né, um no outro, um colocando a culpa no outro, falando aquela clássica do, ah, o seu amigo falou que foi você, e aí, quando vai pro seu amigo, fala, ah, o você falou que foi você. Então, tipo, eles vão fazendo essa linha cruzada pra conseguir o que eles querem, que era bater o martelo, e sentenciar esses meninos para a prisão, né, acusarem eles formalmente, judicialmente. Então, o que acontece é que a Linda, ela passa por cima da lei pra ir direto pra narrativa que a convém. Ela simplesmente acreditava, acreditava piamente que os jovens tinham sim cometido esses delitos, e eles tinham sim estuprado os cinco, né, tinham participado do estupro da Trisha, e eles praticaram juntos esse abuso sexual. Ela acreditava nisso, e ela continuou com essa convicção até o final de tudo, mesmo depois, sim, mesmo depois de terem provado que eles não estavam lá no momento do abuso sexual. E mesmo sem os meninos se conhecerem, eles nem se conheciam, sabe? Enfim. E é claro que eles perguntaram quem era o que tinha 16 anos, que no caso era o Corey, Corey Wise, se eu não me engano. E aí, eles unificaram, né, todos os discursos pra que o Corey fosse o grande acusado, vamos dizer assim, porque eles sabiam que era mais fácil mandar o Corey pra uma prisão regular do que para as outras, né, já que ele já era maior de idade, já tava ali entrando na maioridade. E é claro que as horas na delegacia foi basicamente o ponto crucial de toda essa investigação, entre aspas, e de tudo que aconteceu na vida desses rapazes. Mas é claro que o tribunal midiático, o tribunal civil, né, de pessoas, mesmo cidadãos, de civis, é óbvio que esse tribunal também tava lá a todo vapor. A única coisa que a mídia falava desde o começo era que os jovens arruaceiros formavam uma gangue, tinham estuprado a Trisha, e que cinco homens negros, que inclusive um era latino, né, mas eles botavam todos como cinco homens negros, foram atrás dessa mulher e eram predadores sexuais e precisavam ser punidos. Donald Trump, em 1989, fez uma carta aberta falando como era necessária a pena de morte pra esses cinco meninos, porque não dava mais pra Nova York continuar nisso, porque a impunidade não poderia reinar, porque isso, isso e aquilo, mesmo sem provas contra os meninos, mesmo sem DNA contra eles, nada, sem indícios, sabe, contra eles, não tinham, eles não, gente, pensem aqui comigo, era um caso em que cinco meninos estavam sendo condenados por simplesmente estarem lá perto do local, não existiam evidências que levavam eles lá, e inclusive, quando talvez pudesse existir uma evidência, que era basicamente vendo pelos minutos que eles estavam num lugar e em outro, a Linda percebeu que os minutos não davam liga, sabe, não tinha como eles estarem e nove e meia num lugar e nove e vinte lá estuprando a Trisha, então ela inventou uma outra narrativa em cima disso pra de toda a forma do mundo encaixar, sabe quando a gente tem aquelas teorias da conspiração, que a gente sabe, né, que são teorias da conspiração, não necessariamente a verdade, até porque se a gente acredita realmente, sei lá, que o buraco negro foi construído pelos jesuítas e pelos maias e incas, sei lá, isso tá tudo de boa porque a gente acredita, sabe, é uma coisa que eu acredito, então ninguém mais tem a ver com isso. Mas a partir do momento que você cria uma teoria em cima de uma investigação que coloca a vida de cinco adolescentes em xeque, você não pode ter uma grande teoria da conspiração e acreditar nela até o fim e tentar fazer todo mundo acreditar sem prova nenhuma, sem evidência nenhuma. Juridicamente falando, isso é uma loucura, é óbvio, mas quando a gente fala de cinco jovens negros, quando a gente fala de jovens negros num geral, aparentemente, tudo pode, tudo pode fazer, tudo pode ser feito contra eles porque eles realmente, nossa, as pessoas partem assim de uma estereotipagem racista de que os meninos negros amadurecem mais rápido do que os meninos brancos. Então, ele pode ter um amigo que tem nove anos à mesma idade dele, mas ele já vai saber melhor da vida e já vai ter amadurecido mais rápido porque ele tem uma malandragem, uma sei lá o quê, as pessoas, elas não percebem o quão racista isso é, mas é, sabe, me desculpa se a pessoa que te fala isso, mas você é racista se você acredita num negócio absurdo desses. Ai, tô irritada. E assim, gente, o Tribunal da Opinião Pública, ele simplesmente passou por cima do fato de que eles eram adolescentes, eram essencialmente adolescentes. Eu não consigo imaginar de verdade, eu não consigo... Ai, gente, sério. Ai, meu Deus, tá foda. Então, gente, quatro dos rapazes foram julgados e condenados sentenciados mesmo de cinco a dez anos de prisão e o Corey Wise, que foi o que já tinha dezesseis anos, recebeu a pena como um adulto e foi condenado a quinze anos de prisão. Só fazendo um adendo, o Corey Wise é aquele que eu falei pra vocês que simplesmente acompanhou o amigo até a delegacia porque não queria que ele fosse sozinho. Só treze anos depois desse dia dezenove de abril de 1989 que eles conseguiram ser absolvidos. Não porque o Estado reconheceu seu erro, mas sim porque um cara que já estava preso, inclusive, admitiu em 2002 que ele tinha cometido o estupro e que ele era o culpado. Ele ofereceu que tirassem o DNA e provassem e realmente o DNA condizia com o que foi encontrado no momento da cena do crime de estupro. Então, assim, a gente tem aqui a história de cinco jovens que foram condenados injustamente que passaram treze anos na cadeia que basicamente é a escola do crime e eu não vou realmente falar aqui que a cadeia dos Estados Unidos é igual a do Brasil mas é quase tão ruim quanto, sabe? É quase tão ruim quanto e ela condena a mordaça e desumaniza e invisibiliza jovens negros na mesma proporção que a gente também faz isso. Olhos que condenam é uma história de como tanto o sistema inteiro quanto o Estado de Nova York quanto a linda promotora e todo mundo da polícia apostou nessa bestialização do homem negro do jovem negro pra uma condenação. Eu só bastava contar com a imprensa, né? Com aquele grande circo midiático que a gente sempre fala aqui eu sempre falo aqui no meu canal e eles tiveram isso por isso, então tudo facilitou pra condenação desses jovens. Sim, eles foram absolvidos como eu falei pra vocês treze anos depois hoje em dia só um deles mora em Nova York que foi o Corey o que ficou mais tempo até na prisão e quase todos se eu não me engano três ou quatro deles advogam em prol da reforma do sistema carcerário e do sistema penal porque gente o sistema carcerário e judicial tanto nos Estados Unidos quanto aqui isso se aplica aos dois países ele é sustentado por um pilar chamado seletividade penal o que é a seletividade penal? Bel, não entendi seletividade penal é um cara estar preso porque ele estava portando pinho sol enquanto outro cara que estava num avião num helicóptero com 40kg de cocaína tá vestindo terno e gravata e enchendo o cu de dinheiro isso é seletividade penal nossa, tô puta cara tô muito irritada a população carcerária tem cor aqui no Brasil pelo menos das mais de 750 mil pessoas presas aproximadamente 65% são jovens negros de 18 a 29 anos esses dados vocês podem achar em qualquer rápida pesquisa no Google provavelmente no Infopen também tem e eu queria terminar o vídeo com uma frase do Corey Wise que foi o cara que foi condenado há mais tempo que foi condenado como um adulto e essa frase assim pra mim resume muita coisa e resume muita dor também que eles sentiram apesar de tudo esse é um documentário que vale a pena ser visto mas ele causa uma angústia e uma exaustão tão grande que eu não recomendo pra todo mundo você tem que saber que você vai sofrer muito gente eu passei os 4 episódios chorando de soluçar eu não sei se isso vai atingir você da mesma forma que me atingiu porque enfim somos pessoas diferentes mas é um documentário uma série documental uma minissérie que toca em pontos muito, muito, muito difíceis de serem tocadas e causa desconforto sim porque além de a gente refletir sobre os nossos infinitos privilégios a gente reflete como o nosso sistema é racista como o racismo é constitucional e isso acontece por anos e anos e anos e anos e a prisão nunca resolveu nada e isso volta a acontecer e é um ciclo vicioso que nunca acaba e parece que nunca vai ter fim o Corey disse você pode perdoar mas não vai esquecer você não pode esquecer o que perdeu nenhum dinheiro pode reviver o tempo arrancado de você ele falou isso numa entrevista em 2012 e eu acho que isso resume muita coisa eu acho que